Olá, muito bom dia pra você que tem do outro lado 11 horas e 8 minutos, tá olhando pra mim perguntando quem é essa de óculos? Sou eu mesmo, hoje eu tô de óculos, vou fazer um exame oftalmológico e vou pedir pra eu explicar porque o pessoal de casa podia não entender. Sou milp, quatro olhos, né? Sofria bullying quando tava na escola, né? Pessoal da Ubro, olha, nunca esqueci de vocês, hein? Um grande beijo pra todo mundo acompanhando o nosso programa da comunidade de hoje. Não se esqueçam de ligar pra gente, 3307-3951 e 3307-3952, que a gente tá aqui esperando por você, esperando pela sua ligação. Nosso telefone também tá conectado com você, nosso WhatsApp. Manda mensagem pro 99207-0090. Manda sua mensagem, manda seu vídeo, manda sua reclamação, que a gente tá aqui esperando por você. Quero saber de você como é que foi esse dia em que teve mais uma paralisação do nosso transporte coletivo. Conseguiu chegar no trabalho, conseguiu ir pra casa dos parentes. Não vou dizer que se conseguiu levar a meninada pra escola porque tá todo mundo em recesso, ainda bem. Mas já causou um transtorno nessa manhã de hoje. Culpa dos motoristas e dos cobradores? Claro que não. A culpa é dos empresários que não pagam o que é de direito pra eles. Então a gente vai trazer agora como é que foi aí essas primeiras horas, porque motoristas da empresa Açaí Transportes paralisaram as atividades. Eles querem o pagamento do 13º. O Bruno Fonseca foi logo cedo acompanhar tudo isso e é ele que traz as informações pra gente. Olá, Márcia. Nós falamos aqui direto da empresa Açaí Transportes, onde os trabalhadores paralisaram as atividades. A gente vê aqui os ônibus estacionados, porque a paralisação de transporte público de Manaus teve uma nova adesão, viu, aqui na manhã dessa sexta-feira. Onde os funcionários, Márcia, da empresa Líder, se uniram ao movimento iniciado nessa quinta por colaboradores aqui da Açaí e paralisaram todas as atividades por uma hora e meia. Os motoristas e cobradores reivindicam o pagamento da parcela única do 13º salário. Com a paralisação temporária, a adesão ao movimento chegou a 15% da frota total de Manaus. Segundo o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, o Josildo de Oliveira, ele informou que o restante da frota pode paralisar as atividades totalmente. E eles vão estar, já estão, na verdade, em reunião desde as 9 horas para chegar até uma solução. Se não resolver, infelizmente, eles não vão poder fazer nada e vão paralisar. O sindicato ainda, Márcia, ele afirmou que não há reunião prevista para hoje e confirmou que a empresa Líder voltou a operar por volta das 6 horas dessa sexta. Os funcionários da empresa Açaí continuam aqui parcialmente paralisados. Os ônibus foram recolhidos aqui para a garagem, aqui na Lagoa Azul, na zona norte de Manaus. E dos 11, mais 11 dos 70 ônibus voltaram a circular. Olha lá, cerca de 355 trabalhadores estão aqui paralisados. Não sei até quando, viu, Márcia? Eu volto com você, Líder Sútil. Obrigada, Bruno Fonseca. Na realidade, ontem à tarde, no finalzinho da tarde, volta ali de 4h30, já aconteceu que alguns ônibus já estavam voltando para as garagens. Ontem, ontem, que foi dia 20 de dezembro, que era supostamente o último dia, que é o dia que está referido lá na consolidação das leis trabalhistas, era o último dia para pagamento do 13º, seja ele em primeira ou em segunda parcela, era o último dia para pagamento. Então, essa manifestação já começou no dia de ontem, quando alguns ônibus, alguns motoristas pegaram os coletivos durante o trajeto, ontem à tarde, por volta de 4h30. Quando pegaram ali alguns ônibus durante os trajetos e voltaram para as garagens. Então, ontem já foi meio que uma antecipação dessa paralisação de hoje, já deixou os empresários em alerta, o Sinetran em alerta, e hoje a gente vê a empresa açaí parando toda a frota. Óbvio que eles estão em discussão, já estão em reunião e, segundo informações, parece que não sei como vai ficar isso não, porque toda vez é essa confusão com relação aos direitos trabalhistas dos motoristas e cobradores. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, informou por meio de nota que não foi notificado sobre a paralisação ocorrida na manhã desta sexta-feira, no caso das empresas açaí. E líder de transporte também, e que está mantendo conversa com os sindicatos, os rodoviários, para que o funcionamento do transporte coletivo volte ao normal. Na semana passada, quando a gente começou a ver aí, eles começaram a aventar essa discussão de paralisação, o Givensy falou, fez um áudio, publicou nas redes sociais dele, no WhatsApp dele, mandou esse áudio, dizendo que paralisaria sim. Ele falou lá, depois de uma reunião, inclusive, com órgãos públicos, dizendo que ele paralisaria sim, se ele não tivesse um posicionamento com relação ao décimo terceiro de todos os motoristas e cobradores. Então, ele avisou que isso poderia acontecer. Mas, obviamente, o Sinetran só recebe informações se for por ofício, né? Só recebe informações se for por ofício? Se for informação dita, não recebe? E outra, é aquela velha história, sempre é essa a conversa. Eles só param porque eles estão pleiteando um direito deles, é direito trabalhista. Aí não quer pagar o décimo terceiro? Vai lá no Tribunal Regional do Trabalho, vai lá no Superior Tribunal do Trabalho, ou então vai lá no Congresso Nacional e rediscute a legislação. Porque se a legislação está dizendo que tem que pagar o décimo terceiro até o dia 20 de dezembro, tem que pagar o décimo terceiro até o dia 20 de dezembro. É óbvio que todo mundo pode fazer, é óbvio que todo mundo pode fazer acordos, o empregador pode fazer acordos com os empregados, mas não tem acordo, não tem conversa, não tem honra no pagamento desses acordos. Ninguém discute um acordo e depois vai lá e fala, eu vou pagar esse acordo e acabou-se. E outra, todo mundo está pegando ônibus todo dia, está lá pagando a tarifa todo dia. Não tem como diminuir o número de passageiros, não. Para com isso, tem que conversar com os empregados, não pode dar uma de ouvido de mercador, achar que não pode fazer o atendimento deles, achar que eles vão ficar calados e que vão aceitar tudo. Foi-se o tempo, foi-se o tempo. Empregado é empregado, precisa ser tratado com todos os direitos trabalhistas dele. E é aquilo que eu sempre digo para todo mundo que está aqui, sempre digo, Se não tem condições de brincar, desce do play, sai do brinquedo. Se não tem condições de ter um empreendimento, abandona, fecha as portas, troca a propriedade, manda para outra pessoa que tem condições. Nós estamos falando de empresários do serviço de transporte público. Se ele não tem condições de ter um empreendimento, fecha as portas. Sinto muito, mas não pode deixar o encargo do teu empreendimento, o ônus do teu empreendimento na costa de empregado, na costa de motorista e cobrador. E quando eu falo esse ônus, eu não tenho dinheiro para pagar. Eu não tenho dinheiro para pagar o décimo terceiro. Vamos dizer que seja essa a alegação lá, obviamente, que vamos acreditar que é isso. Essa é a alegação dos empresários. Eu não tenho dinheiro para pagar o décimo terceiro dos motoristas e cobradores, porque é uma folha de pagamento fechada de um mês. É o mês que você paga duas folhas. Pede emprestado, vai no banco, vai sei lá onde. Mas não são eles que têm que ficar com esse peso nas costas. Eu não tenho para pagar, eu não pago e acabou-se? Né? Então, não vem com essa história não para cá. Acabei de falar isso aqui. Todo mundo está pegando ônibus. Não é um negócio que está tendo prejuízo. Não é um negócio que não está funcionando. Está todo mundo pegando ônibus todo dia. Então, acaba com essa história de que não tem o dinheiro. Reorganiza a vida e paga o empregado. Quando você tem uma empresa, a primeira dívida que tem que ser paga dentro da sua empresa é o empregado. Atrasa a conta de luz, atrasa a conta sei lá de quê, mas paga o empregado. Porque nós estamos falando de famílias que precisam desse dinheiro para botar comida na mesa. Comida. Aí o empresário vem e diz, não, mas eu também sou empresário, também estou trabalhando porque eu preciso botar comida na minha mesa. Mas é o ônibus do seu negócio. Você não tem condições de ser empresário? Procura um emprego e vira empregado como os outros que estão aí no mercado. É assim que funciona. Você não tem condições de ser empresário porque você não está conseguindo manter o teu negócio. Você não está tendo ideia ali para poder dar aquele grau no negócio, aquele up no negócio, aquele gás. Fecha a porta. Infelizmente, essa é a realidade. Não tem como negociar isso, gente. Não tem como negociar. Não tem como você ter um empreendimento, você ter uma empresa, ser empresário, se dizer empresário, sem pagar o preço por isso. Então a gente vai acompanhar tudo isso hoje durante o dia e outras informações sobre essas reuniões, esses ajustes que devem ser feitos hoje durante o dia. Você obtém 5h20 da tarde no nosso Jornal em Tempo. Solta essa sirene, Ricardinho, porque um trio assaltou uma agência de cooperativa de crédito no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. Segundo a polícia, eles conseguiram levar cerca de 100 mil reais. Patrícia de Paula conta essa história para a gente. É isso mesmo. Dois homens e uma mulher entraram nessa agência de crédito e, segundo informações, eles levaram 100 mil reais dessa loja. As imagens de segurança da agência mostram a ação desse trio. É possível assistir a um homem de camisa social e cor branca, aparentando ser um cliente. Segundos depois, ele dá o início ao assalto, usando uma arma de fogo para intimidar uma das atendentes. A funcionária se esconde debaixo de uns balcões de atendimento, enquanto o assaltante pega todo o dinheiro do caixa. Pouco depois, um outro homem aparece no vídeo, também vestido com a camisa social de cor vermelha, dando continuidade à ação, ameaçando clientes e funcionários com mais uma arma de fogo em mãos. O decorrer das imagens mostra o segundo homem saindo da agência e depois retornando com uma sacola para guardar outros objetos e dinheiro roubado. Uma mulher que agia junto aos homens também teve a imagem registrada pela câmera de segurança do estabelecimento ao entrar no local no final de toda a ação. O primeiro distrito integrado de polícia investiga o caso e agora conta também com os depoimentos das vítimas que estavam no local. Volto com você no estúdio. Obrigada, Patrícia de Paula. Vejam você, a bonita, com luzes no cabelo, entrando lá e fazendo aquela bagunça na casa dos outros. Olha o bonito aqui. Na cara limpa, com câmera de vigilância e eles acham que eles vão se safar. Eu fico impressionada. O que eles pensam? Eles pensam que a polícia... O diretor está tão indignado, está receio com essa história que ele está aqui falando no meu ouvido. Será que eles pensam que uma empresa que trabalha com dinheiro, de crédito, não vai ter câmera de vigilância? Aí entra a bandidagem toda, entra lá, o outro entra chutando a porta, né? Parece o senhor Miyagi, o Daniel Sam e a outra ali, ó, com o cabelo bonito na escova, assaltando a loja de crédito, assaltando a empresa de crédito e acha que vai se dar bem. Que isso? Isso é uma audácia. Eles são audaciosos. Cris Loureira, eu quero... Olha aí, olha ali o bonito. A gente olha assim, não diz que é ladrão, né? É aquela história que eu sempre converso com o Ivan, pra você ver como você precisa se vestir bem. Porque se vestir bem, e isso não quer dizer se vestir caro, se vestir bem é tão importante que se se vestir bem não fosse importante, ladrão não se vestia bem pra roubar. Não é isso que todo mundo diz aí? Olha aí o ladrão roubando. Agora eu quero que o Cris, por favor, resgate pra mim a imagem do Daniel Sam dando aquele chute, a bicuda na porta, porque eu não posso deixar de registrar isso. O cara vem de lá dando a bicuda. Olha aí! Meu Deus do céu. O que que é, Carilhos? Traz pra mim a imagem dos três. Traz pra mim a imagem dos três. Que horas foi isso, diretor, esse assalto? Que horas foi esse assalto? Foi quando esse assalto? Tá aí o primeiro. Tá aí o primeiro. Claro, foi ontem à tarde. É questão de ter pra DERF de pegar esse povo. Esse é o primeiro. Esse aí que tava com camisa de linho, de óculos bonitinho lá, todo o Mauricinho. Não, era ladrão. Foi o primeiro que anunciou o assalto. Esse aí foi o primeiro. Veio o outro da bicuda. Rende a mulher, encosta ali a funcionária, encosta a funcionária no balcão, tá com a arma na mão, encosta a funcionária no balcão e vai lá pra cometer o segundo assalto. Olha o corte do Cascão. O corte de caos do Cascão, né? Aquele personagem do Maurício Souza. Vai lá, faz a revista, pega o dinheiro, pega os pertences, pega o celular, pega o que pode. E lá foi buscar a sacola pra poder guardar o dinheiro. E essa é a mulher, gente. O que é isso? O que é isso? Eu tô olhando aqui pra ver se eu não conheço. Olha, gente, que ela parece familiar mesmo, essa mulher, viu? Vamos ver quanto tempo que a polícia vai demorar. Eu tenho certeza que é questão de tempo. E pouco tempo. Não vai dar tempo. Olha, aqui que Tony deu uma previsão aqui. O Rú... Ai, é o Rúdico que tá aí atrás? O Tony que tá muito agora. Olha, doutor Adriano Félix, equipe da Delegacia de Roubos, Fusos e Defraudações, Rúdivane, dá o prazo que eles vão ser presos no dia 24. Eles não vão gastar esse dinheiro no Natal. Não vão. Que dia é hoje? 21, né? Tô com o Rúdico. Dia 24 eles estão presos. O Ivan tá dando prazo pra amanhã, 22. Ivan tá dando prazo pra amanhã, 22. É o bolão da prisão do trio Ousado. Como é que é? Domingo. Carlinhos tá dando... Domingo, dia 23. 24, 24, 22. Ivan Nascimento e 23, Carlinhos. Delegacia de Roubos, Fusos e Defraudações. Tô ligado em vocês. Eu sei que vai ser rápido. Mas por que não é possível? Uma cara dessa, cara limpa, gente. Cara limpa. Entrou, pegou sem pila. Sem pila. Incapaz de trabalhar pra juntar o dinheiro. Mas pra roubar os outros, eles conseguem roubar. 11 horas e 22 minutos. Eles vão, eles estão aqui, já no balanço daquele pessoal que tava solto, achando que ia passar o Natal em casa. Esses três vão passar o Natal na cadeia. Quero crer. Natal e Ano Novo na cadeia. Como vão passar o Natal e Ano Novo na cadeia? Oito foragidos da justiça, foragidos, que estavam achando que iam passar o Natal em casa. Voltaram pra cadeia na operação trânsito em julgado da polícia civil. E o Vanderlei Modesto aqui traz os detalhes pra mim. Fala, Vanderlei. Com imagens de Vinícius Modesto, reportagem de Vanderlei Modesto, nós estamos chegando aqui no sexto distrito integrado de polícia, que tem como delegado titular o doutor Jeff McDonald. E aqui, a polícia civil do estado do Amazonas, que não cochila porque não dorme, está apresentando seis faragidos do sistema prisional. Eles estavam de boa, estavam em casa, estavam na casa dos parentes, estavam no sítio. E aí, a polícia prendeu oito, por tráfico de droga e também por roubo. Bom, gente, aqui estão os seis foragidos. E tem dois lá no Rio Preto, que é o Luiz Gonzaga e o Josinaldo, que ficaram por lá mesmo. Qual é o teu nome? Josimar. Josimar, qual é o teu crime? 33. O que é 33? Tráfico de droga. Tráfico. E o teu? Qual é o teu nome? Maniel. Maniel, qual é o teu crime? Sou a mandato mesmo, senhor. Sou a mandato, não. Não sou criminoso, sou universitário. Não sou criminoso, não, né? Não. Você é universitário? Sim. Estava puxando quanto tempo de cadeia, já? Eu só puxei faz cinco anos atrás. Cinco anos atrás, né? O teu nome? Reginaldo. E aí, qual é o teu crime? 33. 33. O que é 33, né? Tráfico. É tráfico, é. Estava puxando quanto tempo? Já tinha terminado minha cadeia. Já tinha terminado? Já. Então você foi preso... Por um mandato. Por um mandato. Por um mandato, um mandato só. Por um mandato de exame. E o teu nome? Frank, mano. Foi? Frank. Frank. Qual o teu crime? Cinco e sete. Cinco e sete. Tá. E aí, quanto tempo tu puxou de cadeia? Só dois meses. Dois meses? Aí foi recapturado agora, tava fora de vida. Tava onde? Lá no empate, mano. Tava no empate? E tu? Meu nome é Jordi, eu tava lá no empate. Tava no empate? Mas você tava preso? Tava, mas eu saí, fui pro semi-aberto e não voltei mais. Mas aí foi lá em casa e me pegaram de volta. Esse é um problema que, às vezes, o camarada esquece de assinar e de voltar. Aí a polícia vai e pega. Tu tava de boa, né? Tá. Aí vai e faz essa besteira. É, não foi assinar e foi lá em casa e me pegar de manhã de novo. O meu falgado não quis assinar e pronto. É. Isso acontece muito, gente. As pessoas saem da cadeia e aí é o seguinte, não vai assinar. E o teu crime, qual é? O teu crime não, mano. Eu não, né? Qual o teu nome? Elvis. Elvis. E por que tu tá preso, Elvis? Pegaram enganado. Pegaram enganado? Aham. E aí torceram no bolo. Aí, Pedro. Toceram. Hã? Depois da apresentação dos cinco rapazes e um reserva, se fosse um time de futebol de salão, que cinco joga, né? E um fica na reserva. Eles agora vão ser recolhidos à penitenciária, onde vão passar o Natal com o Papai Noel lá na cadeia. Se trata de presos egressos do regime fechado, que foram beneficiados com o semiaberto por terem cumprido uma etapa da pena, mas que descumpriram medidas cautelares impostas pelo juiz da execução. Por esse motivo, foram decretados a prisão, a regressão cautelar deles. E todos eles estão envolvidos aí em diversos crimes de homicídio, roubo, tráfico de drogas. Tem um que tem dois roubos e condenação que chega a somando, chega a 11 anos. Obrigado. Tem muitos foragidos que ficam em locais inadequados ou escondidos aqui em Manaus e nos municípios. Como é que a população faz para denunciar? E muita gente teme represália, tem gente que não denuncia porque é bandido perigoso. Como é que faz para denunciar e entrar em contato com a polícia sem que o nome das pessoas seja visto? Sim, a identidade do denunciante é resguardada, total sigilo. Então você pode denunciar para a CEOP, direto para o nosso número ou via 181, número da Secretaria de Segurança. E nós vamos analisar cada denúncia e tentar concluir com êxito mais uma operação aí, recapturar os foragidos de justiça. Tem crime não, é só mandado. O mandado é o mandado de prisão porque ele descumpriu as medidas cautelares da liberdade dele. O que o delegado estava dizendo aqui é que eles todos já são condenados, já estavam cumprindo, tiveram uma progressão no regime, ou seja, estavam em regime fechado, foram lá para um semiaberto, saíram com a tornozeleira eletrônica, o povo aqui chama de Wi-Fi, que metam lousaleira eletrônica e aí não voltaram mais para assinar, para prestar contos, para dizer onde é que estava. Aquela história toda que é a exigência do Tribunal de Justiça. E aí diz, não, não é crime não, é só mandado. Minha gente, como é que pode isso, né? A pessoa sair. Primeiro, a primeira informação que a gente traz aqui de que não quer se recuperar é quando não quer pagar o que deve. O caboclo que quer começar uma vida nova, ele começa sem dívida. E esse débito, eu falo, tanto débito de dinheiro, débito de pena, paga o que deve para a justiça, paga o que está devendo para os outros, para poder começar com o pé direito e resolver o problema da sua vida e começar de novo. É um país que não recupera preso. É um país que fabrica preso, infelizmente. Nós fabricamos preso, infelizmente. E a gente acompanha aí mais essa apreensão da delegacia, mais essas prisões da delegacia e agradece por tirarem essas pessoas que ainda têm a intenção de cometer crime da sociedade. Vai para a cadeia e cumpre o que está cometendo lá. Cumpre o que deve para lá. Depois que cumprir tudo o que está devendo para lá, aí sai e prova que está recuperado. Até então, a gente não pode dizer que está recuperado. 11h28, vamos embora para Parintins. O Estadão de Souza, lá de Parintins, também conta a história para a gente de homens que foram presos por tráfico de drogas. Ele está no estúdio do Agora Parintins e fala com a gente. Estadão, está na rua, está na delegacia. Está lá na delegacia trazendo as informações para a gente. Coloca o Estadão no ar. Alô, Márcia. Alô, amigos do Agora. Alô, Manaus. Nós estamos aqui na terceira delegacia interativa de polícia, Márcia, onde, há poucos minutos, uma guarnição da Força Tática apresentou dois homens. Eles são suspeitos de tráfico de drogas. Elvis Vieira da Silva, 34 anos, é mototaxista. Ele foi preso por uma guarnição da Força Tática da Polícia Militar e confessou que estava no local onde aconteceu a sua prisão para comprar maconha. Ao ser interrogado, Elvis confessou que compra droga do cidadão Miguel Pacheco Tavares, 36 anos, que, ao avistar a polícia, tentou fugir, mas foi preso. Os dois foram apresentados na terceira delegacia interativa de polícia. Em patrulhamento de rotina nossa, ali pelo bairro de Santa Rita, ali na área da Macacada, avistamos um mototaxi ali, em atitude suspeita, justamente lá na Macacada. Fizemos uma abordagem no mesmo. O mesmo resolveu colaborar, dizendo que tinha ido pegar um entorpecente lá para ele consumir. E logo em seguida, que nós baixamos ali na palafita, ali naquelas casas, embaixo do orçalho, lá, encontramos o cidadão por nome Miguel, já conhecido da polícia, homicida e tal. Fizemos a revista no mesmo, foi encontrado uma certa quantidade de entorpecente. E no fundo do quintal da casa dele, estava enterrado as outras porções. O detalhe importante, Márcio, é que nos últimos 15 dias, a Força Tática da PM apreendeu muita droga, que apreendeu muitas pessoas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas aqui na ilha Tupirabarana. Volto com você aí no estúdio, Márcia. Obrigada, Tadeu de Souza. Por que a Força Tática está fazendo tantas apreensões? Porque quando tem festas, grandes comemorações, o consumo de entorpecente piora. É o que acontece, por exemplo, na época de Festival Folclórico de Parintins. Também tem toda uma operação para apreender drogas e tirar entorpecentes de circulação. Porque os entorpecentes não são só para o usuário. Eles desencadeiam naquela pessoa que precisa usar a droga, aquela vontade de cometer assaltos, de conseguir o dinheiro para poder pagar entorpecente. Então é por isso que a polícia sempre tem que trazer esse trabalho de manutenção. Tira um monte de droga de circulação, que é quando eles apreendem nas fronteiras, nos rios, que a gente tem trazido isso também esse ano, e essas apreensões de boca de fumo e apreensões de pequenas quantidades. Mas essas drogas de pequena quantidade é que pulverizam o crime. Vamos lá para Iranduba. A gente vai trazer para você, aliás, não é Iranduba não. O homem foi preso e o menor apreendido em um assalto no Mercadinho de Tefé. Depois a gente vai trazer uma notícia de Iranduba também. Só que um deles, na hora da fuga, deixou o celular pessoal cair. O que facilitou a busca da polícia pelos infratores. Acreditem se quiser. A guarnição recebeu a informação de que eles estavam em uma pousada. Pegaram o dinheiro dos outros e foram curtir numa pousada. É para acabar, né? Chegando lá, a polícia conseguiu encontrar os dois envolvidos e recuperar aparelhos eletrônicos resultantes de outros roubos. Porque eles vão roubando e vão vendendo. Vão roubando e vão vendendo. E aí, obviamente, tem uma hora que tem a baixa na venda e eles ficam com esses aparelhos na posse deles. Saiu os dois, ó. Deixou o celular cair, deixou pista para a polícia achar quem são os dois que ficam roubando as pessoas. Aí a gente está recuperando. E a polícia de Tefé recuperou laptop, recuperou três celulares, dinheiro, caixinhas de som. Recuperou um monte de pertences de gente que tinha sido vítima desses dois em Tefé. Ainda bem que foram presos. Agora, olha aqui. A gente continua na região metropolitana, continua no interior do estado e agora a gente vai falar, vai lá para Iranduba. Olha só a notícia que eu vou trazer para você que está aí do outro lado. Está pensando que esses pequenos crimes aqui são os únicos crimes que acontecem por aí? Quando a gente fala de desvio de dinheiro, de dinheiro público que foi gasto, a gente não vê a obra, isso também não deixa de ser um crime. São seis milhões, quase seis milhões de reais foram gastos para construir uma feira no distrito do Cacau Pereira. Só que os feirantes reclamam que o local está abandonado. Será que foi entregue realmente como estava previsto para fazer? Será que eles estão recebendo tudo o que a eles foi prometido? Não sei. Quem vai contar essa história é o Márcio Azevedo na tela do programa. Roda para mim. O prédio tem quase 8 mil metros quadrados. Custou cinco milhões e novecentos mil reais. Era para abrigar mais de 200 feirantes. Só de boxes são 88. Fora toda essa área. Mas depois que a rodovia foi duplicada, os permissionários deixaram o local. Eles voltaram para a beira da estrada. Quando não tínhamos feito os dois lados da rua, aí dá um bom movimento. A gente vendia bastante lá, mas depois que fizeram a rua e fizeram o retorno longe, um quilômetro longe de lá. Aí o pessoal não vai dar a volta lá e voltar de novo, para voltar aqui de novo embora e caiu. Aí a gente voltou para cá de novo, para a pista. São mais de 30 barracas. Aqui vendem de tudo, mas as condições são precárias. Porque aqui corre risco por causa do trânsito, né? Que a gente fica aqui na beira da pista. E lá não. Lá a gente fica lá dentro, fica com certeza, faz ficar melhor. Do jeito que está lá não dá? Do jeito que está lá, está sem condições. A Lucinéia tem um boxe na feira, mas optou por vir para a estrada porque o movimento caiu após a duplicação da rodovia Manuel Urbano. Porque lá não deu mais certo, não. Faliu todo mundo lá naquela feira. O pessoal reclamava por causa do retorno, que é longe, né? Aí foi saindo, foi saindo os feirantes tudinho. Ficou só aquele pessoal que ficaram lá. Enquanto isso, cerca de 15 feirantes resistem na feira abandonada. Eles ocupam a parte da frente. Dona Ana sustenta a família dos almoços que vende no local. Eu tenho uns clientes certos, né? Por isso que está dando certo. Por isso que ainda estou aqui. Mas o pessoal vem almoçar tirando os clientes? Pouca gente. Pouca gente aparece aqui. Turista, então, pouco. Dá para tirar quanto por semana? A gente consegue fazer mil reais. Aí vamos se virando. A Prefeitura de Iranduba diz que já fez solicitação aos três últimos governadores do Estado para fazer uma readaptação aqui no local e também construir um retorno aqui próximo para ver se atraem novamente os feirantes e principalmente aos clientes. Em último caso, a Prefeitura também já deu a ideia de transformar todo esse galpão que agora está completamente abandonado em uma grande escola para atender aqui os moradores da área. Mas até agora nada foi feito e a feira de seis milhões de reais continua sendo mais um elefante branco da região metropolitana de Manaus. Que falta de planejamento, né? Que falta de planejamento. Que falta de cuidado com o dinheiro público. Quem que em casa, aliás, tem gente que até faz, né? Vai construindo sem pensar. Vai construindo sem se organizar. Vai construindo sem planejar. Para que fazer um galpão daquele tamanho se não tinha gente para poder ocupar? Não tinha feirante para ocupar a feira? O que é que é isso? Que história é essa? Ninguém fez um cadastramento prévio? Ninguém verificou quantas barracas tinham no município? Para saber se essa feira desse tamanho supriria a necessidade ou se seria um exagero? Um município que precisa tanto de educação e de saúde. 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 Eu não me canso de dizer. Um povo doente não é um povo feliz. Um povo doente não produz. Um povo doente não consegue trabalhar para sustentar a família vai acabar caindo na necessidade do governo federal pagar as despesas da família? Porque um povo doente não tem qualidade de vida para trabalhar, para ter ideia. E aí faz uma situação, faz um empreendimento desse tamanho, seis milhões de reais, e o Márcio Azevedo traz para a gente um galpão inteiro abandonado. Tem que pensar que para poder construir uma feira, tem que dar àquelas pessoas o acesso a clientes. Não é simplesmente tirar daqui e botar ali. Como é que o governo, como é que o poder municipal vai viabilizar a clientela para eles? Tem que acessar, tem que dar facilidades, tem que dar descontos no imposto para quem está comprando ali naquela feira para poder atrair clientes. Porque senão eles vão ficar no prejuízo. E o próprio poder público também. Porque a partir do momento que o poder público constrói uma coisa desse tamanho e não é usada, é um dinheiro que é jogado fora. É um dinheiro que é jogado fora. A gente espera que o prefeito consiga resolver esse problema. Porque esse é um problema de todo mundo. Porque dinheiro que vai para o município é dinheiro que vem do governo federal, passa pelo Estado para poder ir para o município. Não é assim não. 11,38. Olha aqui. Sabe quem mais está com problema também? Os moradores das ruas Geros, ruas Zó e Jerusalém, que ficam ali no bairro Ouro Verde, zona leste de Manaus. Eles estão há quase um mês convivendo com o esgoto. Que além de espalhar mau cheiro, todas as vezes que chove entra nas casas deles. Quem vai trazer essa história toda para a gente é a Patrícia de Paula. Estamos na rua Jerusalém e hoje vamos mostrar como vivem aqui, como é a situação dos moradores dessa rua Jerusalém que fica no bairro Ouro Verde. Gente, é uma situação tão difícil, muito lixo. Olha só a rua. Para passar numa rua como essa, de moto, de carro, uma situação bem complicada, até porque tudo aqui vira lama ou está dessa forma assim, cheio de buracos. Deixa eu falar aqui com a Ana. Não é fácil morar aqui numa rua como essa, né? Muito complicada. Infelizmente, a gente tem que lidar com isso todos os dias. Os esgotos a céu aberto. Quando chove, principalmente nossa, fica intransitável. Cocô passando, expondo as nossas crianças a várias doenças. Então, a gente tem que conviver isso. Infelizmente, todos os dias, o abandono total. Me diga assim, a senhora está usando aí muleta e eu acho que fica bem complicado passar numa rua como essa. Fica mesmo, porque o descaso deles é muito grande. Olha, vieram por conta do meu vizinho, aí não vieram consertar o cano, ficou tudo vazando, aí a rua fica nesse estado, né? O esgoto a céu aberto, a gente liga para eles, eles não fazem nada. Como é que a senhora se sente como uma moradora? A senhora tem a sua casa, a senhora quer descansar, a senhora quer estar com a sua família e de repente tem que ver uma situação como essa. É, nós não podemos fazer nada quanto a isso, porque a gente reivindica e eles demoram a vir, né? Faz tempo que a gente está ligando para eles virem consertar aqui, mas até agora nada, o descaso é muito grande. Dessa rua, aqui no Noro Verde, um dos locais que tem assim uma situação mais delicada é aqui a casa da Joelma. Joelma, aqui na esquina nós temos aqui o esgoto e o esgoto que está entupido aqui, né? Isso, está entupido e prejudica tanto aqui os vizinhos como prejudica a gente aqui dentro de casa porque está com esse odor e fica o odor dentro de casa, o banheiro, aqui na garagem e a gente está sendo obrigada a conviver com essa situação. Quando chove, ele leva toda essa água para dentro da sua casa? Prejudica mais a nossa casa porque como a gente depende aqui que esse bueiro não fique entupido para a gente ter uma bojene aqui dentro, então quando alaga, prejudica mais a gente do que os outros. Agora, Joelma, o que você falaria para as autoridades que têm esse descaso, que fecham os olhos, ouvido e boca para não ouvir, para não saber o que está acontecendo com a população neste bairro aqui do Ouro Verde? Que não venha só ver a situação dos moradores, das pessoas, da população quando for tempo de eleição. Então a gente, como a gente é um cidadão trabalhador que paga, que honra pelo seu compromisso, a gente merece mais respeito. Bom, estamos aqui na Rua O, então mostramos a Rua Jerusalém e também a Rua O aqui do bairro Ouro Verde, Zona Leste de Manaus e é isso que estamos mostrando agora no programa, um programa que leva o problema da comunidade a todos que estão assistindo e também as autoridades para que, por favor, olhe para este bairro, olhe para esses moradores, eles não merecem viver dessa forma, ou seja, o básico, não estou falando nem nada extraordinário, estou falando do básico, tirar o lixo, esse esgoto, tem que ajeitar esse esgoto, tem que ajustar a rua para que os carros possam passar, tem pessoas que são precisando de acessibilidade, ou seja, são coisas básicas que não são feitas e isso aí é uma tremenda falta de respeito à população da nossa cidade. Patrícia de Paula para o programa agora. Obrigada, Patrícia. É uma falta de respeito enorme, principalmente com pagadores de impostos, nós não estamos falando de caridade, nós não estamos falando de uma população que está pedindo, por favor me dê, não, nós somos pagadores de impostos e por pagar impostos nós merecemos no mínimo o básico, como você muito bem eu disse, no mínimo a infraestrutura que dá acesso ao saneamento básico, que chova, que chova e que a minha casa não alague com esgoto com água da rua. Em nota seguinte, informou que a demanda solicitada foi encaminhada para poder constar no plano de obras da área e que estão trabalhando na retirada de entulho e rebaixamento do nível do Igarapé do Mindu para evitar que a água transborde e que entre nas casas das pessoas. Agora é preciso também chamar a atenção para que os moradores não joguem lixo dessa natureza que a gente está vendo aí na rua, né gente? Vamos tentar ajudar também o poder público porque eu nunca me esqueço que o poder público para tirar aquele lixo que fica nos Igarapés com a cheia dos rios tem a vazante. Quando vem a cheia, os Igarapés que entrecortam a cidade ficam entulhados de lixo. Chega, fica aquela crosta em cima dos Igarapés de lixo. Aí vai a prefeitura fazer a retirada desses lixos, desse lixo. Sabe o que acontece? Um milhão de reais é gasto por mês para retirar o lixo. Um milhão para retirar lixo. Onze horas e quarenta e três minutos você que está acompanhando o nosso programa da comunidade fica ligado no serviço. Olha só, você que é doador ou quer se tornar doador, o Emoan está com o estoque de sangue baixo. E a gente sabe que fim de ano é a época que mais se precisa de doações. O Juliano conta quem traz o recado. Olá, Márcia. É isso mesmo. O Emoan está convocando novos doadores de sangue porque está com baixo estoque. Principalmente quem tem sangue O negativo, B negativo e AB negativo. O momento em que o doador vai ficar doando sangue vai durar cerca de 10 a 15 minutos. Mas todo o processo, desde o momento em que ele chega lá no Emoan, dura aí cerca de menos de uma hora. Lembrando que precisa estar gozando de boa saúde e estar bem alimentado e estar acima de 50 quilos. O Emoan fica ali na Avenida Constantino Neri sempre funcionando de 7 da manhã até as 6 horas da tarde. E o Emoan está divulgando um telefone para quem quiser tirar dúvidas aí é o 3655-0100. Eu vou repetir 3655-0100. Volto com você aí no Estúdio Márcia. Obrigada, 11 horas e 44 minutos. Muito obrigada, Juliano Couto, por trazer mais esse serviço para a gente. Vamos embora falar do nosso Na Minha Casa Agora. O Emerson Santos hoje está lá na Aparecida e a gente vai conversar com ele rapidinho que daqui a pouco ele volta em definitivo com o Na Minha Casa Agora. Emerson Santos, é contigo. Oi, gente! Hoje tem um quadro Na Minha Casa Agora, diretamente do bairro da Aparecida, aqui no Beco Brasil. E daqui a pouquinho tem muitos prêmios do Paraíso dos Presentes que fica na rua Doutor Moreira, 186, onde você encontra de tudo, eu falei de tudo em presentes, principalmente nesta semana para você presentear maravilhosamente bem o nosso novo parceiro do quadro Na Minha Casa Agora. e também o Café Regional da Naísa no Parque das Laranjeiras. Delícias e muitos presentes hoje no quadro Na Minha Casa Agora. Daqui a pouquinho, Márcia, volto daqui ao vivo para entregar os prêmios dessas lojas maravilhosas e também o quadro Na Minha Casa Agora. Muita alegria na sua TV, Márcia Lasmar. Obrigada, Emerson Santos, que hoje está de aniversário. Emerson Santos, faz aniversário hoje para os meus 28 anos, né, Emerson? Um grande beijo, Peixinho, coração explode para você. Um grande beijo para você, Tchutchuco, nosso Tchutchuco. 28 anos que estou fazendo hoje, né, Emerson? Muitas felicidades e muita alegria. Deixa eu mandar um beijo para minha querida prima, filha, que eu convide bebezinha, Natália Almerim, da coisa mais linda desse mundo, que está grávida, da Márcia Valentina. Ela colocou o nome da filha dela de Márcia Valentina para me homenagear, porque ela é muito apaixonada por mim, é a prima que ela mais gosta. Então eu quero mandar um beijo porque ela está assistindo o programa hoje. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí não.